Se prepare para viver o sobrenatural de Deus, provocadores de milagres, provocadores de milagres. Jó capítulo 12, versículo 6 diz, os que provocam a Deus estão seguros nas tuas mãos, Deus lhes põe tudo. Provocar significa reivindicar, desafiar. Abraão, provocador de milagres. Elias, provocador de milagres. Esther, provocadora de milagres. Davi, provocador de milagres. Mulher hemorrágica, provocadora de milagres. Você pode ser um provocador de milagres. Mande a palavra provocadores de milagres em nosso WhatsApp e seja também um provocador de milagres. 019-98179-1596 019-98179-1596 O bom samaritano, um provocador de milagres. A parábola do bom samaritano é uma história que Jesus contou no livro de Lucas capítulo 10, versículo 25, para explicar sobre provocar o milagre através do amor. Provocadores de milagres. Quando você provocar e reivindicar de Deus o seu milagre, eles serão concretizados. Deus nos chamou para sermos provocadores de milagres. Venha fazer parte da maior multidão de provocadores de milagres de todos os tempos com o pastor Gilberto Servo e o Projeto Bom Samaritano. Somos provocadores de milagres. Ajudando a obra missionária e levando socorro a quem está caído. O Projeto Bom Samaritano é assim. Você nos ajuda investindo no reino e Deus investe no seu milagre. Seja você também um bom samaritano. Você já tem o aplicativo da Bíblia Bom Samaritano instalado em seu celular? Não, ainda não. Então eu vou te ensinar. Você vai lá na loja do Google Play e digita Bíblia Bom Samaritano, clica em baixar e pronto, já está aí. Que benção. Gostei muito, hein? A Bíblia Bom Samaritano ficou linda. É, e tem mais. Além de tudo, tem um devocional diário que dá para mandar para todos os amigos pelo WhatsApp. E ainda dá para ouvir a rádio direto pelo aplicativo da Bíblia. Muito, muito bom mesmo. Entre agora mesmo na Google Play e baixe você também a Bíblia Bom Samaritano. O aplicativo é levinho e é de graça. Da mesma forma que os bombeiros têm pressa de apagar as chamas de um grande fogo para salvar as vidas, nós temos pressa de incendiar o mundo com a palavra de Jesus Cristo. Deus chamou o pastor Gilberto Servo para esta missão através do projeto O Bom Samaritano. Resgatando almas das drogas e encaminhando a casas de recuperações. Ajudando famílias carentes no sertão do Nordeste e ajudando missionários na África. Não são os grandes homens que transformam o mundo, mas sim os fracos e pequenos nas mãos de um grande Deus. Seja você também um semeador deste grande projeto. Para que esse projeto, o Bom Samaritano, continue resgatando vidas. Mande a palavra Missões em nosso WhatsApp e nos ajude a cumprir o ID do Senhor. 019-98179-1596 019-98179-1596 Projeto O Bom Samaritano Resgatando e levando vidas ao Evangelho de Jesus Cristo através do rádio. Você tem ouvido nossa rádio e sabe que a Rádio Gospel Campinas é uma rádio missionária que tem o compromisso com o reino de Deus, levando a palavra de Deus a quem está caído. Temos ajudado milhares de pessoas em toda parte do mundo. Por isso, pedimos que você se torne um mantenedor desta grande obra missionária. Também estamos resgatando pessoas das ruas, das drogas e encaminhando as casas de recuperação através do projeto O Bom Samaritano. Mande em nosso WhatsApp a palavra oferta e iremos te mandar o número de nossa conta. 019-98179-1596 019-98179-1596 Mande a palavra oferta e se torne um bom samaritano. A palavra de Deus diz que Deus é amor. Ame você também a obra missionária. Missão é a maior prova de amor. Rádio Gospel Campinas Uma rádio missionária Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Ouça agora, aqui na Rádio Gospel Campinas, uma palavra de fé. A palavra de Deus muda a vida do homem. Levanta, dá direção, orienta, alimenta e nos dá esperança. Você vai ouvir agora a palavra de Deus. Uma palavra que pode mudar a sua vida. Uma unção profética. Um ministério impactante. Pastor Gilberto Servo. Um homem a serviço de Deus. Resgatando vidas e cumprindo o índio do Senhor Jesus. A ministração da palavra que vai mudar a sua vida. De gerações em gerações, Deus levanta grandes profetas para trazer a sua palavra a um povo que necessita de conhecer e se achegar a Deus. Para receber os seus milagres e as suas benevolências e principalmente conhecer o evangelho de Jesus Cristo e obter a salvação da sua alma. Prepare o seu coração. E ouça agora a palavra direto do trono de Deus com o pastor Gilberto Servo. Um profeta para esta geração. A palavra profética que vai mudar a sua vida. Glória a Deus. Eu creio. Eu estou vendo e eu estou crendo que essa mensagem da palavra de Deus pode mudar a tua história e a tua vida. Quero compartilhar com você. Quero falar com você aquilo que Deus colocou no meu coração. Aquilo que Deus tem falado comigo. Quando a palavra do Senhor, no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 33, manda invocar. Quando a palavra manda clamar, invocar, buscar. O Senhor diz que vai responder e anunciar as coisas ocultas que ainda não sabe. Essas coisas ocultas, elas só vêm reveladas através da busca, através da palavra. E nós precisamos desta palavra revelada. Nós precisamos da revelação da palavra para entendermos as coisas ocultas que estão em Deus. Meu irmão, vamos falar aqui dos bens materiais, das coisas da terra. São coisas ocultas? Não, porque até o próprio Satanás, ele já sabia. E ele fala com Jesus sobre as coisas materiais, sobre o governo, sobre o império. Sobre o poder dado ao homem. Sobre as honrarias que os homens passariam a ter. se é que ele tivesse o poder na sua mão, o dinheiro. Então isso, meu querido, isso, minha irmã, não é. Isso não é de forma nenhuma. Algo oculto. Porque até o próprio inimigo diz a palavra Satanás, ele já sabia. Então isso não é oculto. Ele disse assim, se prostra, me adora. E tudo que, tudo que tu tá vendo, eu vou te dar. Tudo que tu tá vendo, eu vou te dar. Fala de bênçãos. Né? Em bênçãos materiais, bens, na realidade, bens materiais. E será que é isso que Deus tem pra sua igreja? Você já parou pra pensar nisso? Toda a igreja, ou todas as igrejas, são empresários. são bens sucedidos. Quem vai querer ir pra missão? O que nós precisamos entender aqui é que as coisas ocultas que estão em Deus, que são reveladas através de Jesus, nem sempre são coisas da terra. clama a mim e eu vou te responder e eu vou te responder e eu vou anunciar pra vocês as coisas grandes e ocultas que vocês ainda não sabem. Que vocês ainda não sabem. Carro, casa, apartamento, trabalho, bom trabalho, um bom emprego, saúde. isso não são coisas ocultas. Isso não são coisas ocultas. Isso está revelado já. Todo mundo sabe. Até o diabo sabe. e é por isso que hoje existe tanta busca, porque isso já está revelado. E quais são as coisas ocultas que eu preciso conhecer em Deus quando eu clamo, quando eu oro, quando eu busco. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que existe uma bênção na ignorância? Você sabia que existe uma bênção na ignorância? e lá atrás eu olho e disse, meu Deus. Meu Deus. Lá atrás eu olho e eu digo, meu Deus. É verdade. Lá atrás eu era feliz porque eu não conhecia o Evangelho. Pastor, mas o que o Evangelho te trouxe que te deixou infeliz? Não é isso. Eu falo para a terra, para os homens. Porque na ignorância Deus não leva em conta aquilo que fazemos, que praticamos. Eu não estou falando de pecado. Eu estou falando de coisas que nós buscavamos, que eu buscava lá atrás, que eu achava que era certo. Era ignorância. E havia uma bênção debaixo da ignorância. E eu vou te falar o quê? Eu não conhecia a palavra. e Jesus disse, e a palavra de Jesus, ela disse que é melhor que você não o conhecesse, tá? Era melhor que você não o conhecesse. porque quando você conhece, você sabe por que tem muita gente perecendo, sofrendo? Porque conhece. E mesmo assim, ainda busca as coisas da terra. tem gente que conhece, não existe mais a ignorância, e mesmo assim, anda no erro. E ainda tem mais os que ainda ensinam os outros a errar. Isso é um peso, tá? E será cobrado se eu ensinar o meu povo. Se eu ensinar os ouvintes da rádio a buscar felicidade, tô ensinando eles errarem. Porque felicidade, ou ser feliz, não quer dizer que você foi aprovado por Deus. Pastor, então é pra mim ser infeliz. Não disse isso. Eu disse que você não tem que só buscar a felicidade da terra. Talvez você já orou. E esta pregação e esta ministração seja o início. Eu vou falar. Essa ministração seja o início. Eu vou falar. Das respostas de Deus pra tua vida. Tem hora na vida do homem que Deus é tão sábio Deus é tão sábio Deus é tão sábio que Deus vai dando cordas que Ele vai dando cordas, vai dando limite. Ele vai dando, vai dando, vai dando. aí o homem acha que está no domínio de tudo. Né? O homem acha que está por cima de tudo. Não, estou feliz, tenho casa, dinheiro, carro, e está tudo bem. Coitado. Deus deixa o homem achar que está no domínio. aí depois Deus vai tirando, Deus vai apertando. Para quê? Para nós percebermos que tudo vem dele, por ele e para ele. Enquanto você não colocar na tua cabeça que tudo é dele, por ele e para ele. Ah, pastor, eu sei, mas você está buscando a Deus? Você está servindo a Deus? você está se colocando na posição aonde Deus quer que você se coloque? Você está alinhando a sua vida no propósito de Deus? Meu irmão, quem é feliz é quem é aprovado. Quem é aprovado é feliz em todas as suas ações, em todas as suas atitudes. isso é, meu irmão, isso é ter a felicidade. A felicidade vem debaixo da aprovação de Deus. A felicidade vem debaixo da aprovação de Deus. Deus tem um propósito. Os homens estão limitando a Deus a algo carnal. Os homens estão limitando Deus a algo desta terra, só para esta terra. Os hinos falam de coisas dessa terra. Eu cuido de ti, eu te abençoo, eu cuido de ti, eu cuido de ti, eu cuido, eu cuido, eu cuido, eu cuido, então os hinos falam de coisas da terra, eu cuido. Gente, nós precisamos compreender que Deus é eterno e o que Deus está querendo falar com a humanidade através da sua palavra é que as pessoas entendam a revelação oculta na palavra, as coisas que ele anda anunciando na palavra e a palavra fala de eternidade. Na palavra, Deus fala de eternidade. A salvação fala da eternidade. Meu irmão, até no silêncio, até no silêncio Deus fala do seu propósito. Até no silêncio Deus fala do seu propósito. eu preciso aprender o propósito de Deus, eu preciso entender o que é o propósito de Deus para a minha vida. Quando Moisés nasce, o inimigo quer quebrar o propósito de Deus, o inimigo quer destruir o propósito de Deus, aí existe uma matança lá no Egito, mas Moisés ele está guardado no propósito de Deus. Deixa eu falar algo aqui que Deus colocou no meu coração. Debaixo do propósito de Deus ou no propósito de Deus, o inimigo pode lutar, mas não vai conseguir porque o propósito de Deus é a propósito de Deus e ninguém atrapalha a não ser você mesmo. eu olho para a palavra e vejo que Moisés foi guardado por Deus. O rio está para um lado, mas o cesto onde foi colocado Moisés vai para o lado onde Deus quer que vá. a natureza preste atenção, a natureza entende o propósito de Deus. A natureza entende o propósito de Deus. e por que que tem homens porque tem tantos homens que não entendem, não compreendem, não fazem aquilo que Deus está proporcionando aos homens fazerem. Por que? A natureza entendeu? O cesto de Moisés sobe, Moisés é levado e agora por 40 anos Moisés está dentro do palácio e no palácio Moisés está sendo tratado crescendo por um propósito o propósito de de Moisés ir para o palácio era para ajudar para libertar para tirar o povo daquele lugar e vai aprendendo as coisas vão mudando e parece que o homem vai saindo de dentro do propósito e eu entendo que Deus sempre tem um plano para quem foge do plano Deus tem um plano para quem foge do plano foi assim na minha vida lá atrás foi assim comigo lá atrás Deus criou um plano para me trazer para o plano Deus me deu um plano e eu fugi do plano mas agora Deus me traz de volta para o plano Moisés foi assim também às vezes trazer de volta para o plano dói meu Deus às vezes voltar para o plano meu irmão dói voltar para o plano dói é bem verdade isso mas deixa eu te dizer filho que é melhor moído dentro do plano é melhor doído dentro do plano é melhor quebrado dentro do plano meu Deus pastor pastor está doendo mas fica dentro do plano filho confia pastor está difícil mas esteja dentro do plano às vezes Deus tira o homem da zona de conforto para levar o homem de volta ao plano meu Deus Deus às vezes as provações as provações e provocações Deus às vezes ele vem nos provando e nos provocando é Deus vem forjando para o homem se reposicionar ao plano o que está acontecendo com a tua história com a tua vida meu irmão é o dedo de Deus e Deus não é mal Deus está te provocando para você se reposicionar ao plano dele meu Deus Moisés agora é levado ao deserto ele sai da escola do palácio às vezes Deus tira o homem da escola do palácio e leva para a escola do deserto ah meu Deus eu estou todo arrepiado aqui lá barandara sobre delevando o que é o yalamandara cante oh meu Deus quantas pessoas que estavam no palácio mas perderam perderam a visão do propósito as revelações do meu Deus do propósito às vezes Deus faz assim com a gente a gente não entende o que Deus faz talvez o que você queria era só um pouco de felicidade terrena Jesus disse o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça pastor eu queria minha casa própria às vezes tem gente que não vai ter casa própria aqui sabia vai ter gente que não vai ter casa própria aqui pastor isso é maldição não porque as mansões celestiais já estão preparadas para você não fica atrás das coisas dessa terra meu Deus não fica atrás das coisas do cotidiano não 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 fica atrás das coisas da terra não perca a tua salvação por causa de uma casa de um carro não perca a tua salvação por causa de tempos de paz somente aqui na terra a palavra do senhor no livro do profeta jeremias a palavra do senhor diz assim que ele ia revelar coisas firmes que nós ainda não não sabemos coisas ocultas capítulo 33 o versículo 3 clama invoca eu vou responder eu vou anunciar as coisas grandes ocultas que vocês ainda não sabem o que é que você ainda não sabe o que é que você precisa entender é o plano de Deus o que você precisa entender é o plano de Deus para o homem embora a palavra do senhor diz que nessa vida nós seremos abençoados e na outra vida ainda a salvação mas deixa eu te dizer não busque só as coisas daqui ser feliz não quer dizer que você foi aprovado por Deus agora quem é aprovado por Deus ele é feliz em todas as suas decisões isso aqui é importante entender Moisés ele ele sai do propósito propósito de Deus era usar Moisés para abençoar a vida dos judeus que estavam no Egito mas agora Deus permite Moisés ir para a escola do deserto deixa eu te fazer uma pergunta deixa eu te fazer uma pergunta estás na escola do deserto filha você está na escola do deserto meu amigo ou meu ou meu irmão talvez tu olha e tu diz para ti mesmo eu sou tão novo eu sou tão nova e olha o deserto que eu estou passando ele fica por mais 40 anos agora no deserto e as vezes tem gente que no deserto eita eu vou falar eu estou todo arrepiado aqui ouvindo o que Deus está falando comigo agora tem gente que se acostuma no deserto tem gente que se acostuma no deserto encontra um jeito de ser feliz no deserto e deserto não é lugar de morada deixa eu falar aqui é passagem deserto é passagem é escola ninguém vive na escola a vida inteira meu irmão Deus leva Moisés para o deserto mas Moisés vai ficar agora habituado com o sistema do deserto ele criou ali no deserto uma zona de conforto e na zona de conforto é onde Deus desce é onde Deus fala é onde Deus meu Deus é onde ele vem revelar agora deixa eu te dizer tem hora que Deus precisa descer o nível tem hora que Deus precisa descer diz a palavra que Deus desce para falar com Moisés no deserto ele aprendeu a suportar o calor o frio do deserto e Deus ele estava acostumado com tudo aquilo com os alimentos escasso a escassez de água tu está agora está ouvindo essa mensagem tu pode estar dizendo desse jeito eu já estive no momento bom da minha vida e agora estou no momento ruim estou no deserto lá no momento bom tu não não lembrava do propósito de Deus Deus te tirou e colocou você no deserto e agora você mesmo no deserto não está entendendo ainda o plano de Deus Deus desce para falar com Moisés Deus desce para falar com o propósito para a vida de Moisés Moisés tu foi poupado lá atrás pelas parteiras que matavam que arrancavam as crianças dos úteros das mulheres lá no lá no lá no Egito tu foi poupado pelos crocodilos que estavam no rio Nilo tu foi poupado lá no palácio pelo teu irmão de criação e tu foi poupado aqui no deserto e agora há 40 anos tu já aprendeu e tu agora tu acha que está bom no deserto está bom não filha não está bom não meu irmão você precisa entrar no propósito de Deus você precisa entender o propósito de Deus não mas eu já estou no deserto aprendi a conviver com o deserto você precisa entender o propósito de Deus passar pelas escolas pelas escolas de Deus para entender o propósito por isso que tem gente que sai de uma escola entra para outra escola sai de uma entra na outra sai de uma Deus tira do deserto ele volta para o deserto Deus tira do deserto ele volta para o deserto ou Deus põe do deserto ele quer sair do deserto Deus pega o homem tira do palácio e põe no deserto aí vem os pastores de hoje os pregadores de hoje as igrejas de hoje vamos fazer uma campanha para você sair do deserto campanha saindo do deserto corrente saindo do deserto aonde Deus quis colocar o homem no deserto para ele aprender não que Deus seja mal mas Deus ele escolhe formas para trazer o homem de volta para o propósito oh glória o propósito de Deus oh filho acorda meu irmão oh filha acorda filha acorda acorda oh nobre tem gente que vai até parar de ouvir agora acorda o propósito de Deus fala em salvação fala de eternidade lá atrás uma transliteração do que hoje nós vivemos Deus usa Moisés para tirar o povo da terra do Egito e conduzir o povo até a terra que emana leite e mel ia trazer tirar o povo e levar a terra prometida a terra prometida era Canaã a terra que emana leite e mel sabe o que é emana leite e mel vocês vão para o lugar onde o alimento lá vai ser da vida para a vida os dois únicos alimentos da terra que não precisa de morte se você for comer um alface o alface tem que morrer tem que sair da terra para comer se você for comer um tomate o tomate tem que morrer tem que sair do pé da sua tem que se arrancar do fruto para que ele morra para que a gente coma se você for comer carne tem que morrer o animal para você comer a carne se você for comer o pão o trigo tem que sair da terra ele tem que morrer para você comer e Deus estava falando em algo na eternidade eu estou levando vocês para uma terra que emana leite e mel os dois únicos alimentos da terra que não precisa nem a abelha morrer nem a flor morrer para dar o néctar para fabricar para produzir o mel e o leite e a vaca não precisa morrer ela dá o seu alimento naturalmente Deus estava dizendo para Moisés estava dizendo para o povo lá da terra é onde eles estavam cativos oprimidos no Egito o meu propósito é tirar vocês da terra da escravidão e levar vocês para a eternidade onde o alimento será da árvore da vida vocês vão comer da vida para a vida não haverá morte vocês estão preocupados com as coisas da terra eu estou preocupado com o que é espiritual com o que é eterno não pensem só nas coisas da terra ah meu Deus meu Deus não pensem só nas coisas da terra há uma necessidade de você passar no deserto e talvez você pode estar olhando e dizer mas eu não fui infeliz no palácio eu não fui feliz no deserto tudo bem mas são tempos e tempos passam mas a eternidade não fala de tempo a eternidade não fala de tempo a eternidade não fala de tempo 40 anos infeliz e se adaptando com a infelicidade não se compara com aquilo que Deus tem preparado para você como é que você vai aceitar o propósito de Deus em oração a oração é a atitude de fé aceita o propósito de Deus por isso que a palavra diz lá no livro de Jeremias 33,3 clama invoca eu vou anunciar eu vou mostrar as coisas ocultas que vocês não sabem no deserto Deus está falando para Moisés o que ele não aprendeu em 40 anos no palácio no deserto Deus está falando com Moisés e anunciando o propósito dele e revelando e anunciando as coisas ocultas que ele ainda não sabia agora na saída na saída do da terra do Egito a terra prometida deixa eu dizer muita gente saiu murmurando não vou falar eu vou falar não adianta também você está dentro do propósito e está murmurando não adianta você está dentro do propósito e está murmurando eu estou no propósito mas nunca chega quando o povo sai e está indo a terra prometida nunca vem nunca chega cadê onde está deixa eu te dizer esteja dentro do propósito todos os dias dizendo eu quero conhecer eu quero conhecer esse Jesus eu quero conhecer esse propósito eu quero conhecer o que é que Deus quer o que é que Deus tem pra mim eu quero conhecer o que Deus tem pra mim eu quero viver eu estou no caminho eu estou no deserto Moisés vai retira o povo e volta de novo pro deserto quando a gente pensa que vai sair do deserto volta de novo pro deserto deserto é escola mas deixa eu te dizer debaixo do deserto ou no deserto existe a promessa e na promessa nós não sofremos como sofremos longe da promessa quando tem promessa tem propósito eu preciso entender o propósito de Deus no propósito de Deus eu sou conduzido anota isso no propósito de Deus eu sou conduzido não seduzido há uma diferença de conduzido e seduzido no propósito de Deus eu sou conduzido eu sou conduzido a eternidade eu sou conduzido a terra que emana leite e mel eu sou conduzido ao lugar onde Deus quer que eu vá quer que eu esteja aí debaixo da promessa eu estou cruzando o deserto mas eu sei que eu estou indo pra uma terra que emana leite e mel é isso essa terra que você tem vivido aqui meu irmão você está cruzando esse deserto você está passando por este deserto ó dentro do deserto ou no deserto tem murmuradores que querem tirar você do plano o povo de Israel o povo de Israel estava no deserto e os murmuradores diziam para os outros que estavam lá ah que saudade daquilo que nós comíamos no Egito no deserto no deserto que você tem vivido vai aparecer alguma religião vai aparecer é algum espertalhão aí anunciando o evangelho do diabo pastor qual que é o evangelho do diabo o evangelho do não sofra o evangelho do pare de sofrer não é bíblico porque no deserto há sofrimento a igreja representa Israel que saiu que saiu da terra do Egito e sofreu no deserto no deserto tinha escorpiões serpentes mas ele disse que hoje meu irmão se nós crermos nós pisaríamos nas serpentes e nos escorpiões é para não ter medo nós não seremos seduzidos por essa 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 esse lixo que estão anunciando por aí venham para a minha igreja porque na minha igreja você vai ser feliz aí você vai para a igreja e você não é feliz porque a felicidade não está na igreja embora eu não estou dizendo que você não tem que ir para a igreja você tem que ir para a igreja você tem que procurar mas você não tem que ir para a igreja para ser feliz você tem que ir na igreja para você adorar a Deus o Deus que revela a eternidade aos homens e não o momentâneo Israel saiu do Egito e ele cruza pelo deserto cerca de 40 anos cerca de 40 anos mas nesse tempo quem estava no deserto estava debaixo de promessa e aonde a nuvem ia era o lugar do propósito pastor mas não poderia ter abreviado o tempo Deus não poderia ter levado o povo em pouco tempo sim senhores mas é que no deserto é a hora onde Deus vai forjar o nosso caráter é onde Deus vai nos preparar para entrar na terra prometida não entra de qualquer jeito de qualquer maneira não entra de qualquer jeito não entra de qualquer jeito mas é assim meu irmão diz a palavra que a nuvem durante o dia protegia o povo do calor escaldante do deserto do sol escaldante quem está debaixo de promessa está protegido pela nuvem da glória de Deus quem está debaixo da promessa quem está no caminho da nova canaã celestial porque a mesma representação de Israel é a igreja do Senhor Israel estava rumo a canaã da terra aonde manava leite e mel e nós estamos em rumo a nova Jerusalém celestial onde nós iremos comer da árvore da vida não haverá choro não haverá pranto não haverá dores não haverá morte meu Deus é isso que nós precisamos compreender é entrar debaixo do propósito de Deus você precisa entrar debaixo do propósito às vezes você vai ser seduzido aí sair debaixo da nuvem a noite o calor o calor do dia a nuvem protegia e de noite o frio do deserto diz a palavra que havia colunas 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 de fogo a coluna de fogo de fogo protegia do frio além eu quero te dizer meu irmão eu quero te dizer que você está protegido por esta coluna que é o Espírito Santo de Deus esta coluna essa coluna vai te proteger você vai passar você vai passar esse deserto você já passou o deserto que era a faculdade a universidade que ia lhe ensinar mas esse deserto que você está passando é o deserto do propósito acredita às vezes no deserto nós perdemos coisas mas no deserto diz a palavra que as roupas das crianças cresciam junto com as crianças no deserto no propósito você não sente falta de nada as crianças cresciam as sandálias cresciam junto com os pés é o que está escrito na palavra no livro do Êxodo você não vai sentir falta de nada quem está debaixo da nuvem debaixo da direção debaixo do propósito não sente falta de nada não se preocupe entre no propósito e o propósito é a eternidade não tem que ser feliz aqui o que vier aqui a Bíblia diz que viver é Cristo e morrer é lucro e se morrer é entrar na terra prometida ou você acha que você vai viver eternamente aqui na terra só quer conquistar aqui quanto tempo você acha que você vive ainda há um tempo para passar no deserto e há um tempo de voltar ao propósito e no propósito de Deus nós somos protegidos guardados no propósito de Deus nós somos protegidos guardados pastor mas não poderia ter sido em um ano quatro meses dois anos quarenta anos nesses quarenta anos sabe o que Deus estava dizendo vocês estão debaixo do meu propósito aí eu vou falar isso aqui isso aqui pode doer tá vocês estão debaixo do meu propósito e no meu propósito tem um tempo mas eu já anunciei a vocês eu já anunciei o meu propósito ah isso aqui isso aqui é profético isso aqui é profético o propósito revela a promessa e a promessa revela o tempo de Deus e o tempo de Deus não é o nosso vou repetir o propósito a oração revela o propósito o clamor revela o propósito o propósito revela a promessa e a promessa meu irmão revela o tempo de Deus o tempo de Deus não é o nosso tempo os homens queriam chegar eu sei que hoje hoje tem gente ouvindo agora e tá dizendo ah mas nós estamos vivemos uma vida moderna hoje é tudo mais rápido em frações de segundo podemos se comunicar com alguém que está do outro lado do mundo saber o que está acontecendo no mundo inteiro podemos falar com pessoas que estão aqui outras estão lá no Japão a notícia acontece lá em fração de segundos já chega aqui através do computador da televisão né e tudo isso vem nos trazendo uma um sentimento de impaciência por esperar as bênçãos de Deus aí é o que estão fazendo se você hoje for ler a Bíblia você nunca vai encontrar um versículo ou um verso falando em que algum apóstolo fez uma campanha para receber meu irmão pode é fazer campanha quanto quiser se não tiver dentro do propósito de Deus meu irmão se não tiver dentro da promessa de Deus pode bater em várias portas e não vai se abrir o pior de tudo meu irmão é você querer é você querer arrombar a porta que Deus fechou nós recebemos palavras hoje no Facebook no WhatsApp hoje é o dia da tua vitória declara determine profetize você pode declarar profetizar determinar mas a entenda que a promessa revela o tempo de Deus talvez você está olhando lá lá para trás está dizendo Deus me deu tantas promessas lá atrás e nada disso ainda aconteceu calma tem o tempo de Deus para acontecer entenda o tempo de Deus compreenda o tempo de Deus saiba que o tempo de Deus não é o nosso tempo o tempo de Deus não é o nosso tempo não é não é o nosso tempo o nosso tempo é o que nós pensamos para o agora a Bíblia diz que os nossos caminhos não são os caminhos de Deus nós vivemos o tempo chamado cronos e Deus vive no tempo chamado cairós Deus sabe o momento certo de te abençoar Deus sabe os seus caminhos assim como os seus pensamentos são totalmente diferentes do que nós pensamos ser o pensamento de Deus não é o meu mas eu tenho que entender que o pensamento de Deus e o propósito de Deus talvez não seja o que eu quero para mim mas eu vou entender o propósito de Deus eu vou estar debaixo do propósito de Deus quando você está debaixo dos propósitos de Deus acredite vai acontecer no tempo dele e você não vai sentir falta de nada eu vou repetir você vai entender no propósito de Deus vai entender no propósito de Deus o que ele vai lhe anunciando e você vai entender que Deus vai cumprir tudo que ele falou porque ele disse no livro de números capítulo 23 o versículo de número 19 Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa Deus não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa Deus não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa porventura diz a palavra porventura diria ele e não o faria ou falaria e não confirmaria sabe o que ele está falando? eu falei e estou confirmando o que eu tenho para você é eterno às vezes, meu irmão, para entrar no eu vou falar, eu vou falar, pode falar ou não? pode falar? para entrar no propósito de Deus precisa de renúncia foi assim com o povo, Deus deu a ordem mas se quisesse alguém ficar, teria ficado no Egito quando Deus fala com Abraão Abraão, sai do meio da tua terra sai da tua terra, do meio da tua parentela se ele quisesse ter renunciado ou rejeitado desculpe, esta é a palavra, rejeitado o que Deus havia falado, ele tinha rejeitado Deus deu uma ordem para ele sair e ele saiu por que você não quer obedecer? essa terra não é a tua olha a representação Abraão saiu da terra, ele entra na terra de Canaã, Israel sai da sua terra entra na terra prometida e a terra prometida a nós outros aqui da época da graça sabe qual é a terra? a terra que emana leite e mel não é aqui aqui já não existe mais lugar para nós daqui uns dias você morre daqui uns dias meu irmão você pode partir antes da vinda de Jesus e aí você vai ficar buscando suas coisas da terra você não sabe quanto tempo você vai viver mais não existe nada difícil para Deus e o que Deus está dizendo agora é isso o que eu tenho para ti é além daquilo que você está buscando na terra Adão peca, Adão erra mas Deus criou um plano esse plano Adão peca, Adão erra saiu debaixo do propósito mas Deus criou um plano e um propósito e esse propósito sabe quem é? Jesus esse Jesus ele vem trazendo o Jesus que Deus revela desde o Gênesis vem trazendo para nós a eternidade esse é o propósito de Deus conheça ele viva a eternidade entenda o que Deus quer para a tua vida mas além de tudo entenda que o que nós precisamos é entrar debaixo do propósito e o propósito fala de eternidade meu irmão um lugar preparado para mim e para você que não tem preço não tem dinheiro que compre a minha renúncia e o sangue de Jesus sobre a minha vida me leva a essa terra prometida você você precisa entender o propósito de Deus no propósito de Deus Deus te abençoa Deus te guarda Deus te livra mas você tem que renunciar a terra que você vivia a condição que você vivia olha o lugar preparado preparado para você viu o lugar já está preparado as ruas são de ouro e de cristal ali tudo é vida ali tudo é paz lá sim morte e choro nunca mais lá sim tristeza e dor nunca mais tem um lugar preparado para você meu irmão as ruas são de ouro as ruas são de ouro e de cristal ali tudo é vida ali tudo é paz morte e choro nunca mais tristeza e dor nunca mais o rio da vida claro como um cristal verei a face do meu mestre querido não há pena mas morte a mim não haverá nenhum clamor serei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo em fim não haverá mas morte a mim não haverá nenhum clamor serei os olhos de Jesus é meu irmão não haverá é neste lugar é disso que eu estou falando não haverá mais choro mais morte mais dores não haverá é esse lugar é esse lugar preparado esse lugar que já está preparado para mim para você não haverá mais mais morte ali nós estamos pregando essa mensagem para que você para que você entenda o propósito de Deus para que você compreenda o propósito de Deus nunca mais nunca mais não haverá mais Filho da vida Laro como um cristal Verei a face do meu Mestre querido Não haverá mais dois além Não haverá nenhum clamor Verei o sonho de Jesus E voltarei Seu corpo em mim Não haverá mais dois além Não haverá nenhum clamor Verei o sonho de Jesus E voltarei Seu corpo em mim Pastor Gilberto Servo Um dos maiores profetas da atualidade A serviço do Reino do Senhor Pastor Gilberto Servo Um ministério a serviço do Reino de Deus Resgatando vidas Através da ministração da palavra profética Congressos Encontros De casais Seminários E conferências Agendas e contatos Pelo WhatsApp Da Rádio Gospel Campinas Zero operadora Dezenove Nove Oito um sete nove Quinze nove meia Leve o pastor Gilberto Servo Para ministrar em seu evento Você está na melhor sintonia Você está na melhor sintonia Rádio Gospel Campinas A Rádio Gospel mais ouvida do Brasil Brasil Mande o seu recado no WhatsApp da Rádio Gospel Campinas Mande o seu recado no WhatsApp da Rádio Gospel Campinas A paz do Senhor Brasil Estou ligado na Rádio Gospel Campinas Uhul Sou Deus Lênin de Crixás Goiás Rádio Gospel Campinas E você adorando a Deus vinte e quatro horas Vinte e quatro horas Você está na melhor sintonia Você está na melhor sintonia Rádio Gospel Campinas A Rádio Gospel mais ouvida do Brasil 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 Testemunho Testemunho É uma forma de gratidão E também um jeito pessoal e individual De propagar as maravilhas do Evangelho de Jesus Cristo Ouça agora Testemunhos de Fé Pessoas que receberam bênção de Deus Através da Rádio Gospel Campinas Bom dia, paz do Senhor Meu nome é Daniele Eu estou falando aqui da Alemanha Eu quero contar um testemunho de algo que aconteceu na minha vida De uma cura que o Senhor me deu Através da rádio Através da vida do pastor Gilberto Que tem sido essa benção nas nossas vidas Eu tenho ouvido a rádio faz mais ou menos um mês e vinte dias no máximo né Mas uma semana atrás Mais ou menos, no máximo dez dias Eu estava ouvindo a rádio E Deus usou a vida do pastor Gilberto aí na rádio Para dizer que tinha uma pessoa Que estava com sangramento no nariz E eu estava ouvindo a rádio na minha casa E na hora eu pulei de alegria Porque o pastor falou Essa pessoa Ligue para mim agora Que eu vou orar por você Que Deus vai fazer um milagre na sua vida Eu vou orar por você E eu consegui Eu falei Deus sou eu, sou eu Senhor Esse sou eu mesmo Essa pessoa Senhor Que eu estou crendo que é Eu vou conseguir falar com o pastor Gilberto E consegui falar com ele E ali né O pastor orou por mim Eu já estava há um ano Mais ou menos Com esse sangramento no nariz Que me incomodava muito Porque eu levantava E corria para o banheiro Com o nariz sangrando E era horrível E tinha ido nos médicos aqui Mas os médicos não Estavam descobrindo O que que era O que que estava provocando Isso né Eles queriam fazer mais alguns exames E para a honra e glória Do nome do Senhor O pastor Gilberto fez aquela oração ali Naquele dia Máximo dez dias Que aconteceu isso Essa oração E a partir daquele dia O Senhor me curou Estou curada Para a honra e glória Do nome do Senhor Não tenho mais sangramento Todos os dias Levanto uma benção Meu nariz tá Não sangra mais Nenhuma hora do dia Sabe E tudo isso Para a honra e glória Do nome do Senhor E para os irmãos Que estão esperando o milagre Continue ouvindo a programação Continue fazendo a oração Que o pastor Gilberto faz Juntamente com ele De meio dia De meia noite Que o Senhor também Vai te dar vitória Eu tô muito feliz Eu tô ligando Pra deixar meu testemunho Fiquem todos na paz Amém Você acabou de ouvir Um testemunho de fé Aqui na Rádio Gospel Campinas Em Hebreus capítulo 11 Versículo 1 Está escrito Que a fé É o firme fundamento Das coisas